Três ratinhas bonitinhas que corriam na cozinha Assustaram as crianças que gritaram Fugiram! Três ratinhas bonitinhas que corriam na cozinha Assustaram as crianças que choraram Fugiram! Três ratinhas bonitinhas que corriam na cozinha Assustaram as crianças que deram risada Fugiram! Três ratinhas bonitinhas que corriam na cozinha Assustaram as crianças que gritaram E choraram E deram risada E fugiram